O DJ, o DJ, o DJ, o DJ Tu conhece a Bete, aquela que fortalece? Tu conhece a Bete, aquela que fortalece? Rainha na foda, rainha no boquete Rainha na foda, rainha no boquete Tá um tal de match-match na casa da Bete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete Tá um tal de match-match na casa da Bete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete Tá um tal de match-match, match-match, match-match Tá um tal de match-match, match-match, match-match As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete Tá um tal de match-match, match-match, match-match Tá um tal de mete, 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 mete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete O DJ, o DJ, o DJ, o DJ Tá um tal de mete, 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 mete Tá um tal de mete, 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 mete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete As que aguentam senta, as que não aguentam faz boquete Tu conhece uma tal de Betty, aquela que fortalece Rainha na foda, rainha no boquete Rainha na foda, rainha no boquete